Pedem-nos para decompor 40c³ menos 5d³. A primeira coisa que vos deverá chamar a atenção é o facto de 5 ser divisor de ambos os termos. Podemos reescrever isto assim. 5 vezes 8c³ menos 5 vezes d³. Portanto, podemos pôr o 5 em evidência. Se o fizermos, ficamos com 5 vezes 8c³ menos d³. Convém pôr em evidência como inverter a propriedade distributiva. Ao reescrevermos a expressão assim, talvez vos salte à vista o facto de 8 ser um cubo perfeito. É 2³, c³ é obviamente c³ e, por fim, temos d³. Portanto, aqui temos uma diferença de cubos. Vou escrever isto explicitamente. 8 é o mesmo que 2³, portanto, podemos escrever isto assim. Vou colocar o 5 à esquerda. 5 vezes este termo, que pode ser reescrito como 2c³ é 2³ vezes c³, 8c³, menos d³. Menos d³. E isto dá-nos uma diferença de cubos. E podemos decompor uma diferença de cubos. Talvez não conheçam o padrão. a³ menos b³ pode ser decomposto como a³ menos b vezes a² mais ab mais b². Se não acreditarem em mim, encorajo-vos a multiplicarem isto. Verão que dá. a³ menos b³. Há vários termos que se cancelam e restam apenas 2. Embora não se aplique neste caso, é importante saber que a soma de cubos também pode ser decomposta. Fica a mais b vezes a² menos ab mais b². Não vou perder tempo a multiplicar isto agora, mas convido-vos a fazê-lo. Basta que tenham umas noções de multiplicação de polinómios e conseguirão provar que é de facto verdadeiro. Assumindo que é o caso, podemos fazer a correspondência de padrões. Neste caso, o a é 2c e o b é igual a d. Vou escrever isso. a é igual a 2c e b é igual a d. Temos menos b³, menos d³, b e d são o mesmo. Então, podemos decompor os termos intermédios. Pomos aqui o 5, abrimos parênteses. É melhor dar algum espaço. Então, fica a menos b, a é 2c, 2c menos b, que é d. É a diferença entre as bases das potências de expoente 3, 2c menos d, vezes, agora temos a², que é 2c², 2c² é o mesmo que 4c², a² é igual a 2c², que é o mesmo que 4c², fica 4c² mais ab, mais a vezes b, ou seja, 2c vezes d, mais 2c vezes d. E, finalmente, mais b². Neste caso, b é d, portanto, fica mais d². E já está decomposta. Podemos eliminar um par de parênteses e a expressão de composta fica 5 vezes 2c menos d, vezes 4c², mais 2cd, mais d². E já está.